Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu gostaria de falar sobre essa questão do coronavírus. A gente sabe que informação é poder, mas por outro lado, o que nós estamos vendo na imprensa internacional é uma verdadeira campanha de alarmismo, porque as redes de comunicação, eu digo televisão, portais de internet, emissoras de rádio, elas deveriam concentrar os seus esforços em informar as pessoas como é que a contaminação ocorre e de que maneira a gente pode realmente se prevenir. Eu digo não no tocante à quantidade enorme de matérias, porque se a gente for fazer uma pesquisa hoje nos buscadores de internet, o Google, o Yahoo, você vai encontrar um número muito grande de informações, um número muito grande de matérias que estão sendo veiculadas quase que a todo segundo nos diversos países do mundo. Os 180 países atendidos pela ONU, Organização das Nações Unidas, já receberam as informações sobre, da OMS, que é um dos organismos da ONU, que trata sobre a questão de saúde, a Organização Mundial de Saúde, para a questão do alarme internacional, quer dizer, é uma doença de risco internacional. Ela está no topo da lista das principais doenças que acometeram a humanidade nos últimos 15 ou 20 anos. E os governos estaduais, as prefeituras municipais, o próprio governo de cada país, deveria se preocupar em fazer campanhas elucidativas, campanhas de esclarecimento, através dos Ministérios da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, dizendo para as pessoas, por exemplo, que a contaminação, ela se dá do animal para a pessoa, mas também se dá de pessoa para a pessoa. Ela ocorre de pessoa para a pessoa, essa transmissão pode acontecer. E é importante que você conheça os sintomas, febre, vômito, dor de cabeça, indisposição. Isso pode acontecer de levar a pessoa a uma febre muito alta e provocando problemas pulmonares, problemas respiratórios que conduzem até a morte, conduzem até o que eles hoje popularizaram o termo levar a óbito. E como é que você se previne sobre essa doença? Você se previne com medidas simples, com medidas de higiene que são muito simples, lavar as mãos antes de comer, cozinhar bem os seus alimentos, evitar contato com pessoas que apresentem suspeitas dessa doença, com animais que possam apresentar suspeitas dessa doença, manter regular a vacinação dos seus familiares, verificar essa questão dos seus filhos e dos próprios bichos que você tem em casa. Uma outra questão que eu considero extremamente importante nesse caso é que muita gente leva a mão aos olhos, à boca, ao nariz, sem qualquer tipo de higienização prévia. E isso é um fator de contaminação. Mas eu gostaria de ver esse tipo de informação no rádio, na televisão, como campanha educativa. Ao contrário disso, os governos e as prefeituras preferem gastar rios de dinheiro na tentativa de controle de aparelhamento da mídia. Eu digo tentativa porque a grande maioria até que se vende. Mas há uma parcela bem pequena dos meios de comunicação que ainda permanecem livres, independentes e trabalhando no sentido de garantir a defesa do interesse público. E eu acredito que neste caso seria muito importante verificar. Existem sites. Eu deixei aí uma matéria bem grande no tonyrodrigues.com.br para que você possa se informar melhor sobre essa questão do coronavírus e também verificar ainda mais sobre as medidas que são de como você pode contrair essa doença e de como você pode se prevenir contra ela. E defender principalmente a ação dos governos, defender principalmente que os nossos governantes têm uma responsabilidade. A gente vê o que se gasta, por exemplo, num estado como o Piauí, 4 milhões e meio de reais por mês com o meio de comunicação e nenhuma campanha educativa informando as pessoas sobre essa questão do coronavírus. Para esse ano estão previstos 32 milhões e 400 para o ano no Piauí com a comunicação e 2 milhões e 700 mil reais por mês. Mas a gente sabe que isso é apenas a previsão. Quando fecha o ano os valores são bem maiores. Os valores são muito maiores. Então, essa é a nossa informação, a nossa defesa de hoje para que se busque realmente, junto aos meios de comunicação, pressioná-los no sentido de que façam as campanhas de esclarecimento. A população precisa e agradece. Tony Rodrigues, Além da Notícia.